Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje, o Dr. Diego apresenta o estudo FLARE, que é o uso da terapia guiada por RM na leucemia linfocítica crônica. Bom dia, eu sou o Diego, para quem está assistindo pelo podcast, eu sou o Diego, sou o canal aqui do dia de transplante do 9 de julho, da DASA, e hoje a gente vai discutir esse artigo que foi publicado agora dia 10 de dezembro de 2023, que é terapia guiada por DRM em pacientes com leucemia linfocítica crônica, que é o estudo FLARE, é na verdade uma das publicações que teve, porque foram duas desse ano. E antes da gente começar a discutir o estudo, acho importante a gente entender o que é DRM indetectável, sendo bem breve, é basicamente uma DRM menor do que 10 a menos, igual ou menor a 10 a menos 4. E para a gente chegar nesse corte, a gente tem alguns métodos possíveis, a imunofenotipagem, que pode não chegar nesse clamor, o PCR para a HGHV e o NGS. Temos alguns estudos já para pacientes naive que fizeram estudo de DRM, não necessariamente terapia guiada por DRM, mas fizeram esse estudo, como por exemplo, o CRN14, que viu veneto e obinutuzumab, contra clorambucil e obinutuzumab, a gente vê que os pacientes com veneto e obinutuzumab chegaram a 57% de DRM indetectável em medula óssea, com uma sobrevida global de 78% em 6 anos. O CRN13, que teve 4 braços, que é o FCR, contra VR, contra obinutuzumab e veneto e obinutuzumab, em que a gente vê que as melhores taxas de DRM indetectável foram nos braços veneto, obinutuzumab e veneto e obinutuzumab. Também, mas não teve diferença de sobrevida em 3 anos nesse estudo. O BLOW, que é hidrotinib e veneto contra clorambucil-gaziba, que mostra então que o clorambucil-gaziba tem realmente, como a gente já tinha visto no CRN14, uma taxa de DRM indetectável muito baixa e começa a ter uma diferença em sobrevida global em 4 anos. E o CAPTIVATE, que é um CAPTIVATE DRM, né? Que é um estudo muito interessante, que é hibrotinib e veneto por um ano, seguido por avaliação de DRM. E aí os pacientes que tivessem com DRM negativa iam para ou uma manutenção com hibrotinib ou placebo, e os com DRM positiva iam para ou mais 2 anos de hibrotipeneto ou hibrotimonoterapia. E foi vista uma taxa de DRM detectável na fase que o estudo está ainda de 60%, com uma sobrevida global em 2 anos de 98%. E, por fim, a gente tem o próprio FLIR, só que outro momento do FLIR, um momento anterior a essa discussão que a gente vai ter agora, que foi publicado em junho de 2023 no Ancetion College, que era com dois braços. Um que era hibrotinib e rituximab contra, e o outro era o FCR. E a gente vê que hibrotinib e rituximab, como a gente espera já, tinha uma taxa de DRM detectável em medula óssea muito baixa, de 4%, contra 46% do FCR, e não teve sobrevida global no acompanhamento em 4 anos. Dos métodos, então, desse estudo, é um estudo de fase 3, então tem uma população maior. Os critérios de inclusão foram, os pacientes tinham que ser fit para a FCR, tem esse critério um pouco estranho de um binê A progressivo, binê B ou C, ou qualquer outro critério do IWCLR, de tratamento, e tinha que ter COG 0 ou 1. Os critérios de exclusão eram vários, eu selecionei alguns aqui, como alteração do TP53, RISTA, tratamento prévio, hemólico, anticoagulação, acometimento do sistema nervoso central, doença cardíaca, mas enfim, eram vários. O recrutamento foram 96 centros, de agosto de 2016 a agosto de 2022. Então, só para entender um pouquinho melhor por que tem duas publicações no mesmo ano, então a gente tem fases desse estudo. Primeiro, o estudo iniciou com o FCR contra a Ibrot e Rituximab. Isso foi de 14 até 17, e depois entrou numa segunda fase, em que continuava o recrutamento para esse braço, mas também começou a ter o braço Ibrut, Monoterapia e Ibrut Veneto. Depois disso, o braço anterior acabou e continuou só esses três braços novos, que é FCR, Ibrut ou Ibrut Veneto. E essa análise que a gente está vendo aqui é um índice parcial, comparando só Ibrut Veneto contra a FCR. Vão ter outras análises comparando Ibrut Veneto com Ibrut e comparando os três braços. E, por fim, o estudo agora está numa quarta fase, que são pacientes de alto risco com mutação do TP53, em que os braços vão ser só Ibrut e Ibrut contra Ibrut e Ibrut mais Veneto. Falando um pouco, então, do recrutamento desse estudo, agora a gente vai analisar só esses dois braços, né, que é o FCR com 263 pacientes e o Ibrut Veneto com 260 pacientes. E o tratamento era feito com o FCR, que era repetido a cada 28 dias por seis ciclos, ou o outro braço, que era Ibrutinib, 420 miligramas por oito semanas, seguido de associação com o Eitoclax, 400 miligramas por até seis anos. A DRM era analisada inicialmente nove meses após a randomização em sangue periférico e medula óssea. No braço Ibrut mais Veneto também era analisado um ano depois e depois de seis em seis meses. E no braço FCR era analisado com um ano e depois de 12 em 12 meses, até o fim do acompanhamento. E o tratamento, ele era, tinha pausa, eles paravam o tratamento quando o paciente atingisse DRM negativa e mantivesse o tratamento pelo mesmo tempo que ele teve que tratar até chegar na DRM negativa. Isso é um pouquinho confuso, mas só pra ficar claro. Então, por exemplo, o paciente tratou dois anos até chegar na DRM negativa. Então, ele vai tratar mais dois anos depois. Se ele tratou, por exemplo, quatro anos, ele vai completar seis anos, que era o tempo máximo de tratamento desse grupo Ibrut e Veneto. O objetivo primário do estudo, então, era a avaliação da PFS em pacientes com terapia finita guiada por DRM em dois anos após a randomização e, como eu já falei, uma análise íntima. Os objetivos secundários são sobre a vida global, DRM negativa em nove meses, segurança, toxicidade, qualidade de vida e custo-efetividade. Falando, então, um pouco dos resultados. A gente vê que os dois braços são bem distribuídos, majoritariamente homens brancos. A maior parte dos pacientes realmente tinha um status performance da OMS de 0 ou 1, apesar de que esse era um critério de inclusão e tinham pacientes com 2 ou que não tinham esse relato. A maior parte dos pacientes era BNE-A progressivo ou B. Muitos pacientes tinham sintoma B, quase metade. Muitos pacientes, quase metade dos pacientes eram em GHV não mutado e uma parte não estava disponível também. E aqui a gente vê o perfil mutacional desses pacientes. Falando, então, do comparativo inicial dos braços, quem fez a FCR, 66% completou os 6 ciclos. E no braço I+, a mediana de tratamento foram de 27 ciclos. Redução de dose aconteceu em 55% dos pacientes nos dois grupos por conta de toxicidade. E a interrupção por DRM foi de 29% em dois anos, 58% em três anos e chegou até 78,4% em cinco anos. Falando, então, agora, do objetivo primário do estudo, que é a comparação de sobrevida livre de projeção, a PFS em três anos do braço Iberotiveneto foi de 97% e do braço RFC foi de 77%, com hazard ratio de 0,13%, que foi estatisticamente significativo. Nos pacientes com GHV não mutado, também foi estatisticamente significativo com hazard ratio de 0,07%, mas nos pacientes com GHV mutado, não teve diferença estatística entre os dois braços. Falando, então, de negatividade de DRM, foi analisado de duas formas, né, medula óssea e sangue periférica. Eles não deixam muito claro, na metodologia do artigo, quando que eles repetiam a análise por medula óssea, porque eles falam que aquele de seis em seis meses e de um em um ano era de sangue periférica. Então, não fica claro em que momentos exatamente foi repetido, mas 62% dos pacientes no grupo I mais V atingiu e 40% no grupo FCR, enquanto em sangue periférico foi 92,7% dos pacientes no grupo I mais V e 75% dos pacientes no grupo FCR. E é interessante, só ressaltar aqui, que o grupo FCR atinge um platô que é mantido, né, então, quando chega nesse platô, não tem, não costuma ter recaídas. Falando de sobrevida global, então, a gente vê uma diferença estatística na população geral, e mais V de 98%, a FCR de 93% com um hazard ratio de 0,31. No IGHV não mutado, foi um hazard ratio de 0,23 também, estatisticamente significante. E no IGHV mutado, não teve diferença estatística entre os dois grupos. E a gente percebe que teve mais morte, né, no grupo FCR, achei rápido, três anos para ter uma diferença estatística. Tem essa tabela aqui na parte suplementar, em que eles mostram quais são as principais causas de morte do grupo FCR e do grupo I mais V. E do FCR é importante ressaltar que a principal causa de morte foi a infecção, quase metade dos pacientes morreram por infecção, tanto em infecções gerais quanto por vídeo. E eles atribuíram seis das 23 mortes do grupo FCR ao tratamento, e isso é apenas uma das oito mortes do grupo I mais V ao tratamento. De perfil de efeitos adversos, é bem o que a gente já conhece. Então, um dos mais importantes e que chegaram a grau 3, ibrotinib e veneto tiveram principalmente hipertensão, FA e arritmia em quase 11% dos pacientes, citopenias sustentadas e graves em 5,2% e infecções em 21%, e no grupo FCR, neoplasia secundária em 13% dos pacientes, citopenias em 31% e infecções em 17%. Concluindo, então, primeira coisa, o estudo atinge sim o objetivo dele, com prova superioridade do esquema I mais V em PFS dois anos após a randomização. E falando um pouco de desfecho secundário, já que, na minha opinião, esse desfecho de PFS, apesar de ser o desfecho primário do estudo, não é tão interessante, tanto pela forma como os pacientes foram recrutados, né, em que a gente tinha pacientes com BNE-A, BNE-B, e também eram pacientes que a PFS em RNC é difícil, né, talvez um desfecho melhor ao tempo para o próximo tratamento, já que projeção em RNC, às vezes, é só o reaparecimento de um infonodo, que a gente sabe que não tem nenhum impacto ou aumento dos linfócitos de novo, dos linfócitos de novo. Mas falando, então, em sobrevida global, a gente vê que tem uma diferença estatística, isso aqui é muito interessante, né, então, grupo I mais V com 98% e FCR com 93%, e também no alcance de DRM negativa, que atingiu 62% em medula óssea, contra 40%, em sangue periférico, 93%, contra 75%. A gente não tem ainda exatamente qual é a melhor forma de usar a DRM, mas a gente começa a ver aqui uma opção. Então, de limitações e críticas, eu gostei bastante do estudo, achei que o desenho é interessante, eu tenho poucas críticas a fazer, além do que eu já falei de critérios de tratamento, que achei que foram muito amplos, e podiam ter sido um pouquinho melhor, não melhor, mais restritos, né, melhor selecionados os critérios de tratamento. E o braço comparador com o Beneto, o Beneto do Tuzumab, talvez fosse um braço interessante, já que é uma das terapias finitas mais importantes que a gente tem até o momento. Mas, realmente, eu achei que foi um estudo muito bem feito, e os braços que, o braço que vem agora, né, de comparação de Icom e mais V também é muito interessante. Obrigado, gente. Na minha opinião, foi um estudo, acho que o Diego conseguiu sintetizar ele bem. É um estudo muito interessante imaginar tratar LLC também guiado, não só do ponto de vista clínico e sintomático, mas também do ponto de vista de tratamento finito e guiado por uma DRM. Acho que é uma coisa que pode ser bem interessante. Fiquei, na verdade, igual ele falou, tiveram pacientes que trataram o dobro do tempo que demorou para negativar. Eu não tenho noção do custo isso financeiro que isso pode ter, pro ponto de vista de viabilidade. Acho que também a maioria dos pacientes da FCR, igual ele falou, foi infecção, que já é uma coisa que a gente já está mais acostumada. Não sei se muda de maneira direta a prática, porque eu não sei a viabilidade da gente poder fazer isso, mas que é interessante e é uma coisa que eu acho que num prazo a gente vai acabar tendo a possibilidade de fazer, eu acho que sim. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, aqui comentando do estudo, achei também um trabalho muito interessante, que nem a Camila, o Diego apresentou super bem, mas eu queria falar três pontos em relação a esse estudo que me chamaram a atenção. O primeiro dia que eu já iniciou o comentário, eu vi na seleção alguns detalhes. Um deles ele coloca no corpo do texto, que incluiu também pacientes com linfoma linfocítico. E aí ele coloca depois, também que na graduação ele colocou BNEA e B com doença progressiva. Depois eu não encontrei mais detalhes nesse subgrupo de onde que estavam esses pacientes. Então me chamou a atenção e me questionou o que que levou esses pacientes a ser indicado um tratamento, sabendo que são condições que majoritariamente a gente observa se não tiver aqueles critérios de tratamento. O segundo ponto que eu queria comentar é também na população que ele coloca, tem muito paciente no grupo FCR, que está lá, que tem a IGHV não mutada. Sim, tem bastante que tem a mutada, mas tem bastante com a não mutada, que a gente sabe que seria mais interessante a indicação do FCR em pacientes mais jovens e com a IGHV que fosse mutada, que é onde a gente vê melhor benefício. Inclusive o próprio estudo mostrou que não teve diferença da PFS em relação ao braço comparador nesse subgrupo. Então a SINAERA que nós estamos com tantas terapias disponíveis, com tantos trabalhos, me questionou um pouco o braço comparador, incluindo o FCR nessas outras populações, que sabidamente a gente sabe que talvez tenham tratamentos mais interessantes, etc. O terceiro ponto que eu queria comentar é muito interessante ter esses trabalhos com DRM, porque a gente tem interesse também em terapia finita e não deixar o paciente com tanto tempo de exposição e isso fica interessante, além de prognóstico, para poder ver se a gente pode suspender ou limitar a terapêutica para esse paciente desnecessária. Mas eu me questiono assim, se DRM em LLC tem a mesma urgência de tratamento, de manter tratamento, que nem teria, por exemplo, para uma leucemia melóide agudo, até mesmo para o mieloma múltiplo, porque às vezes o paciente tem a DRM positiva, mas ele só vai ter indicação de retratamento quando ele desenvolver um novo sintoma, uma espanomegalia que ficou muito sintomática, um sintoma B, uma progressão de doença com critérios clínicos, que é o que a gente usa na prática. Nós temos pacientes ambulatórios com mais de 50 mil linfosos sangue periférico que não tem indicação de retratamento. Então eu me questiono se só a DRM positiva vira, se no futuro a gente vai ter algum braço comparador tratar por DRM versus não tratar por DRM, se isso vai ter alguma diferença em sobrevida global, até mesmo em PFS. E que nem o Diego falou, bom, o braço comparador já citei do FCR, será interessante a gente ter um comparador com o venetoclax e o binotuzumab, que é um tratamento finito, super bem tolerável e super bem utilizado. Era isso que eu queria comentar, basicamente. Eu concordo com o que o Matheus já falou, eu acho que pra mim não mudou a prática clínica, assim, eu não faria agora DRM de paciente com ALC, então eu acho que entra muito nisso, acho que talvez usar DRM pra tentar suspender algum tratamento que não seja finito, acho que pra mim a única utilidade que eu veria seria isso, mas não pra avaliar resposta, tratamento, ou então tempo pra próximo tratamento, que eu acho que vai muito de encontro a tudo que a gente aprende, assim, de que a gente vê mais, a gente valoriza mais a parte clínica do que qualquer outra alteração, né? E eu acho que nos casos em que a gente usasse DRM, acho que a avaliação de sangue periférico, acho que não justifica, acho que a avaliação medular a princípio. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, que eu vi do estudo, é em relação ao biné A progressivo, que eu nunca tinha visto isso, não sei se... Enfim, porque a gente vê que o biné A é uma coisa que é do diagnóstico do paciente, né? E ele não muda ao longo do tempo. Então, assim, o biné A progressivo realmente é uma coisa que eu fiquei bem em dúvida sobre o que é, né? E é isso. Eu gostei do estudo, eu acho que é válido, mas não mudaria a minha prática, por conta desses motivos que eu falei. Bom, vou falar, vou ficar enrolando também, em relação ao biné A e B progressivo, o que eu entendi, até não entrou tanto na apresentação oral, eu se pude ver presencialmente, mas é A ou B progressivo. No meu entendimento, é o paciente que tem o diagnóstico A ou B e aí ele progride, né? Quando você pega a tabela 1 lá, é progressivo. A ou B, não é A progressivo ou B, né? Então, o paciente tem A ou B e progride. Então, esse foi meu entendimento, ele não deu nenhum esclarecimento em relação a isso na apresentação e ninguém questionou. Então, eu entendo que é isso, né? Como o Pedro Flores falou bem, o diagnóstico de biné não muda aí. Pronto, acabou. Então, pegando do começo, desde a apresentação, né? Do início da apresentação do Diego, acho que ele colocou bem ali o histórico, né? Só destacando lá daqueles trabalhos que você colocou, né? CLL 13, o 14, enfim, só o Captivation é um estudo fase 2, né? Ele é dividido em, é um estudo fase 2 dividido em 2, né? O DRM, como você mostrou, mas o Captivation tem um poder um pouco menor por causa dessa característica, tá? Também, numa dúvida da apresentação do DRM por medula óssea, o Flores e o Peter Hillman já apresentou várias e várias vezes, no IR, né? Então, tudo vem sendo apresentado vezes pelo caso desse desenho que ele tem, né? É um desenho bem peculiar. Então, ele vai lá no começo, é bem, né? Começa bem lá atrás, você mostrou a linha do tempo, né? Aí, compara com o FCR, depois, no começo desse desenho daquilo Brut com Rituximab, aí o Rituximab por Rituximab não faz tanto sentido, por isso que foi apresentado repetidamente das vezes, né? E aí, pegando a pergunta do Matheus, é por isso, Matheus, que ele comparou com o FCR? É o que era feito na época que foi desenhado o estudo. Caiu aqui? Ele caiu. Foi o Vini. Foi o Vini. Quer comentar, Pedro? Enquanto o Vini num golpe? Tá travado aí, né? Em 2024, cada artigo que tiver, eu vou falar um filme que me lembra esse artigo. Então, pra mim, o nome do filme, desse artigo, deve ser Nada Novo no Front, porque é um artigo que não trouxe nada de novo, ao meu ver, em termos práticos e em termos informativos, assim, acho que o nosso tratamento padrão já não é RFC há um tempo. Talvez, ainda, por GHV multado, a gente consideraria utilizar essa terapia porque não não teve ganho de PFS quando você usava ebrutinib, né? Ou os tratamentos. Seria seria o alvo, né? Mais uma vez, nesse estudo ebrutinib e o Vianeto não trouxeram ganho de PFS nesse subgrupo. E DRM, como vocês já falaram, acho que não é o melhor marcador pra mudar a prática clínica. Eu acho que o endpoint DRM é interessante pro estudo clínico, porque ele é muito mais fácil de ser atingido do que PFS, sobrevídeo global, quanto mais rápido de ser atingido, se você publicar mais e, possivelmente, ele ter um impacto em PFS, principalmente se você não levar em conta o tempo de tratamento, que é o que a gente comentou. Uma coisa é aquele paciente progredir a doença, outra coisa é ele precisar de tratamento. Então, acho que isso é uma falha da DRM mesmo. Não é o melhor método pra avaliar o impacto clínico do paciente ainda. Não deve ser feito na prática, na área do ST, mas o estudo traz a informação de que quando você faz o tratamento duplo com o burotimedeto, você consegue atingir DRM mais profundos, que é PCR, o que é isso pra mim. Nada novo no front. Nada mudou. É mais uma coisa que a gente já imaginava que aconteceria e aconteceu e não teve grande impacto. O Vini voltou aí. É, a Camila veio aqui, eu tava na sala do lado, ela veio me socorrer, então peguei parte da sua fala. Então, já posso pegar o final. Eu não concordo que não é nada de novo do front. Então, a gente não tinha um estudo fase 3 desenhado pra DRM. Então, agora a gente tem. A gente tem mais um estudo. Eu vou chegar aqui, a gente não vai fazer isso na prática, eu vou chegar que é isso, mas não é nada de novo. Acho que essa parte eu não concordo. você tem um estudo agora com DRM fase 3, né? E mais um estudo comparando com o FCR, né? A gente tinha aquele, ou um estudo finito comparando com o FCR tendo esse ganho que a gente viu. A gente teve o EPOG com todas as críticas ao EPOG e a gente teve agora mais um ganho de sobrevida, né? Tudo bem, a questão do desenho, acho que a gente pode ver vocês falando sobre isso no PNT, mas é importante, assim, acho que abre caminho pra novos estudos aí e fala, opa, pra quem a gente vai fazer o FCR, né? A gente, será que é mesmo melhor terapia, né? Então, eu ainda acho que, como já foi falado, né? Como o Gaia já falou, acho que vocês já falaram, né? Acho que é uma terapia interessante, né? Esse perfil de paciente mais risco, risco mais bem tolerável. No SUS, eu não acho nenhum absurdo fazer, né? Mas nos outros perfis, acho que a gente tem terapias boas agora, as infinitas, né? Que são melhores, né? A gente não tinha essa resposta de uma terapia finita, né? Então, acho que isso foi bom. Em relação ao Endpoint, como já pegando o que o Diego falou, que o ideal seria ter TNT, acho que sim, mas é mais difícil de provar, mais demorado responder. Esse é um estudo também que eu acho, diferente do GLOW, né? por exemplo, que foi a aprovação do I+, ele é de 24 meses, todos esses critérios, então, será que precisa de 24 meses, né? Acho que não, também, acho que a gente consegue parar mais rápido. Uma coisa que ele colocou também, acho que o Diego falou, é em relação aos óbitos, né? Acho que o mais importante é ver por que os pacientes morreram. Ele, né? Peter Wimmer, coloca na sua apresentação, né? Nos óbitos, como um dos últimos slides, ele exemplifica que foi por causa de infecção, apesar de não estar na tabela do artigo, está no suplemento, acho que isso é algo que sempre é importante. E acho que infecção é uma complicação do FCR, né? Então, não achei tão absurdo assim como em outros trials, né? Eu acho que é isso também, em relação a... Acho que o Diego perguntou, ah, eu queria ver comparação com o I+, V, né? Você vai ver, tanto no FLARE, o CLL17, né? O I+, V, com o Ibrute, enfim, né? Com o Bino, com o Veneto, né? Então, a gente vai ver. É isso que a gente quer saber também. Mas eu gostei do trabalho, né? Não só eu, tanto que a Uniu England também gostou, tem toda a questão política disso, né? Mas é um trabalho interessante, é uma terapia finita ganhando do FCR, e a DRM guiando a terapia. Outra coisa que eu anotei também, o Matheus perguntou, ah, mas e nesse paciente com DRM, é para, não para? Se continua, precisa continuar? Não foi desenhado para isso, né? O que a gente tem, a resposta parecida com a sua pergunta, Matheus, que é do Captivate DRM. O paciente com DRM negativo, ele não tem benefício de continuar o tratamento, né? Você, quando a gente olha hipnotinib nesse paciente que fez a terapia combinada, é igual a não fazer nada. Então, isso a gente já sabe, né? Então, que foi confirmado nesse estudo fase 3. Paciente DRM negativo, ok, né? Parar. Agora positivo, não teria que randomizar, tal. Acho que é só isso, complementando. Eu acho que é um 1917, então, porque já tem, nós tudo fase 3, inédito. Será que ele é de 17, né? Eu não vi isso. Acho que é um 1917, o filme. 1917? Não, não ganhou Oscar, né? Então, não sei, né? Então, mas uma boa comparação, assim, um bom filme, acho que é um bom trabalho. Eu acho que eu não nada doido na frente. Fechado. Então, é isso, até um bagarro. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Então, por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.